Gente, eu queria que vocês me ensinassem uma coisa, tipo, deixa eu ir aqui no canal do Sonic Tunes. Queria que vocês me ensinassem uma coisa aqui. Eu sou inscrito de um monte de pessoas, peraí. Errei. Olha, eu queria que vocês me ensinassem como fazer aqui para mostrar esse canal não apresentar outros canais. Porque a maioria das pessoas, quer dizer, algumas pessoas não apresentam outros canais. E pode ser que elas são inscritas em alguns canais. E aqui os inscritos. Este canal não apresentam outros canais. Ah, está a Bruna Maria. Aí você está dizendo, olha aqui os canais que ela é inscrita. Não, é não. Porque são os canais dela. Eu queria saber como que aparece... Como que deixa aparecer isso. Alguns de vocês sabem.